Olá, eu sou o James Francisco e nós estamos na terceira temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem. Nosso podcast é uma criação do Corém de São Paulo para você. No dia de hoje, tenho aqui dois amigos extremamente especiais, o Dr. Vinicius, que vai estar conversando conosco junto com a Dra. Nerly Lane a respeito de um tema tão inovador e atual, que é o nosso processo de enfermagem. Muito bem, agradeço o convite. Meu nome é Vinicius, como disse o Dr. James. Eu sou professor da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp e conselheiro dessa gestão do Corém de São Paulo e membro da Câmara Técnica. E vamos discutir um pouquinho da Resolução 736 de 2024 a respeito desta temática. Meu nome é Neurilene Oliveira, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital Universitário da USP, tenho mestrado e doutorado pela Escola de Enfermagem da USP e atualmente estou como membro da Câmara Técnica do Corém de São Paulo. E você já sabe, não só esse episódio, mas todos os demais episódios das temporadas do nosso podcast estão nas nossas redes sociais que você pode acompanhar, assistir a todos eles. Bom, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que estão nos assistindo já estão falando assim, eu já vi esses dois discutindo esse tema, né? O Corém de São Paulo recentemente fez uma live com vocês tratando justamente da importância da nossa nova resolução que trata do processo de enfermagem. E é claro, quando a gente fala em assistência de enfermagem, em cuidado de enfermagem, o processo de enfermagem é algo que é fundamental. E por isso eu gostaria que os dois, né, que têm vasta experiência nessa área, trouxessem pra gente quais foram as principais mudanças que aconteceram com a resolução atual, publicada, que substituiu a 358 de 2009. Precisamos sempre pensar que o processo de enfermagem, ele é um método de trabalho da enfermagem. E sendo método de trabalho da enfermagem, para cada membro da equipe de enfermagem, nós temos as responsabilidades das fases desse método de trabalho profissional. Então, a gente primeiramente precisa entender que aonde eu tenho o cuidado de enfermagem, esse cuidado de enfermagem, esse cuidado de enfermagem, deve ser realizado baseando-se no processo de enfermagem, que é dividido em fases. O processo de enfermagem, como o professor Vinícius falou, ele é o nosso método de trabalho. Então, acho que a principal ganho e benefício dessa nova resolução é a gente poder clarificar esse conceito de processo de enfermagem, porque a gente percebe que tanto na fala quanto na escrita existe uma ambiguidade entre SAI e processo de enfermagem. Então, acho que o grande benefício dessa nova resolução é trazer esse processo de enfermagem como com as cinco etapas, sendo do processo de enfermagem e não da SAI, como a gente vê em algumas publicações, essa confusão, até em artigos científicos. Olha, vocês já trouxeram algumas coisas que a gente precisa deixar, vou usar a sua palavra, extremamente clarificada. O primeiro deles é justamente qual é a definição de processo de enfermagem. O processo de enfermagem, como eu havia dito, ele é um método de trabalho do profissional enfermeiro. Este método de trabalho, conforme a resolução 736, ele deve estar sustentado em modelos teóricos de enfermagem, sejam teorias de média abrangência, teorias microteorias e teorias interrelacionadas. O que vem a ser essas teorias? Essas teorias vão explicar qual é a forma com que esse cuidado de enfermagem vai estar prestado. Então, esse é o primeiro ponto. O processo de enfermagem, ele tem que ter um norte com um suporte teórico de teorias de enfermagem, que são datadas desde a década de 30. Quando nós pensamos no processo de enfermagem, a resolução 736, ela vem com algumas modificações no nome das fases. Então, o que nós falávamos antigamente em histórico de enfermagem, hoje a gente passa a chamar que a primeira fase é a avaliação de enfermagem. Então, esse é o primeiro ponto. Que dentro da avaliação, e aí a resolução 736 traz de uma maneira muito clara, que a avaliação de enfermagem, ela inclui dados subjetivos, dados objetivos, além de esta avaliação estar alicerçada na aplicação de instrumentos com adequadas evidências de validade. Então, por exemplo, o que seria esses instrumentos validados que a resolução traz? Por exemplo, a escala de Braden. Então, quando o enfermeiro avalia... Fugulim. Fugulim, para nível de dependência. Então, diversos instrumentos que visam o quê? Identificar os fenômenos tratáveis por ações de enfermagem, que aí já entra na segunda fase. Então, você vê que a primeira fase chamada de avaliação é o enfermeiro realiza a avaliação daquele paciente, família, comunidade ou grupos especiais, como a resolução traz, paciente, família, comunidade e grupos especiais, faça a avaliação de enfermagem para que eu identifique os diagnósticos de enfermagem. Então, a segunda etapa agora é o diagnóstico de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem. E o que a gente tem que entender? O que é o diagnóstico de enfermagem? São aqueles fenômenos que o enfermeiro identifica que a enfermagem precisa intervir. São os fenômenos tratáveis por ações de enfermagem. Então, a resolução traz bem claro que esses diagnósticos de enfermagem, podem ser baseados em algum sistema de classificação de enfermagem, onde temos diversos sistemas de classificação. Eu não vou incorrer, doutor James, de citar... Por favor, não vamos entrar nesse pormenor agora, hein? De classificação, até para não esquecer alguma classificação de diagnósticos de enfermagem. E aí, entramos na terceira fase. Essa terceira fase ficou bárbara. Por quê? Porque ela traz o planejamento. Então, vamos lá. A primeira fase é a avaliação. A avaliação. A segunda é diagnóstico. E o terceiro, o planejamento. Exato. E aí, o que vem dentro desse planejamento? Primeiro, eu preciso identificar quais são aqueles diagnósticos prioritários que eu preciso intervir. Então, nós, enfermeiros aqui, né, doutor James, como de terapia intensiva, nós temos alguns diagnósticos de enfermagem que, para nós, são prioritários nos nossos pacientes críticos. Diferente, por exemplo, do paciente da doutora Neurilene, que trabalha numa enfermagem cirúrgica. Exato. Então, aí, a priorização desses diagnósticos vai depender da situação onde eu estou com aquele paciente. Obviamente, uma prioridade de diagnósticos, por exemplo, fisiológicos, numa terapia intensiva, vai nos incorrer muito mais. Mas, por exemplo, num paciente de pós-operatório, que está com uma ostomia agora, eu já estou pensando em outros diagnósticos prioritários para educar esse paciente para o manejo da ostomia. Exatamente. Tratar o psicológico desse paciente. Tratar a abordagem familiar. E, a partir do momento que, nessa terceira fase, eu priorizo os diagnósticos, eu preciso estabelecer as minhas metas. Onde eu quero chegar? Aham, isso é muito importante. Né? Porque, assim, se eu não sei... Tem aquela frase, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Se eu não sei onde chegar, será que qualquer intervenção serve? Para a área da saúde, para a enfermagem, não. Então, eu tenho que saber quais são as minhas metas. Ah, Vinícius, mas risco de queda, a meta é o paciente não cair? Não necessariamente. O risco de queda pode ser que uma meta seja melhorar o fortalecimento muscular, melhorar o nível cognitivo desse paciente, o suporte nutricional, para que ele diminua a sua vulnerabilidade no risco de queda. Exatamente. E aí vem a prescrição de queda. Ou seja, doutora Nelene, a quarta fase, então, é a prescrição de enfermagem. Não, ainda estamos na terceira. Ainda estamos na terceira, de verdade. Porque eu estou planejando. No planejamento vem a prescrição. Eu falo, o prioritário, qual é a minha meta, e aí vem a prescrição de enfermagem. Ou seja, a terceira fase é uma fase composta. É. De planejamento e prescrição de enfermagem. De enfermagem. A prescrição está dentro do planejamento. Por quê? Porque eu priorizei o diagnóstico, estabeleci as minhas metas que eu quero alcançar. E como é que eu vou alcançar aquelas metas? Com as minhas intervenções que devem estar prescritas pelo enfermigo. Exatamente. Então, vamos recapitular. A primeira fase é a avaliação de enfermagem. A segunda fase é o diagnóstico de enfermagem. A terceira fase, planejamento com a prescrição. Que já engloba a prescrição. Ou seja, essas três fases, elas são de obrigação do enfermeiro. O enfermeiro é aquele que vai estar executando a primeira, a segunda e a terceira fase. E a quarta fase. E agora, vamos para a parte da implementação. E nessa etapa, puxando o gancho dessa sua última fala, aqui entram também os técnicos de enfermagem, que são nossos braços direitos ali na implementação das atividades, que a gente propõe, para melhorar os resultados daquele paciente, daquele cliente. Então, nessa etapa, tanto o enfermeiro quanto os técnicos realizam a implementação. Os técnicos atuam de acordo com a prescrição de enfermagem, por exemplo, na realização de um curativo, de uma mudança de decúbito. Então, todos entram, tanto o enfermeiro quanto o técnico, para executar essas ações que nós determinamos nessa etapa de planejamento, que agora vamos implementar na prática. Importante aqui ressaltar os cuidados de todos os... Quais são os cuidados de enfermagem que o enfermeiro precisa prescrever? Todos aqueles que eu quero que a minha equipe faça essa intervenção. E quando nós pensamos em as ações de enfermagem, que são ações que o enfermeiro realiza a prescrição, aí é muito importante que os hospitais, as instituições, saibam quais são as resoluções, pareceres atuais, resoluções do nosso Conselho Federal de Enfermagem, os pareceres, porque toda ação é delegável? Não, tem prescrição que eu vou fazer para um outro enfermeiro. Por exemplo, quando estou numa terapia intensiva, e coloco a aspirar cânula orotraqueal a uma determinada frequência, é um paciente agudo, eu estou prescrevendo para um outro enfermeiro. Outro enfermeiro executado. Porque eu tenho uma resolução, que só quem faz aspiração em pacientes agudos é o enfermeiro. Realização do teste de Allen para a coleta de uma gasometria arterial. que é o enfermeiro, que só pode realizar a punção arterial. Diferente, por exemplo, quando eu estou fazendo uma prescrição numa unidade, numa instituição de longa permanência de idosos. Que aí eu posso prescrever para o técnico a aspiração de vias aéreas para pacientes crônicos. Então, a prescrição de enfermagem, ela é algo fundamental. E você vê que ela está interrelacionada com as outras fases. Ou seja, ela é um instrumento transversal do processo. Ela é sistemática, ela é toda interrelacionada. Eu não prescrevo algo que eu não identifiquei necessidade, que são as diagnósticas. E eu não tenho como identificar diagnóstico se eu não avaliar o paciente. Então, o que eu preciso? De um enfermeiro que chegue à beira do leito, que avalie o seu paciente, família, comunidade e grupos especiais, para identificar essas fases. E dentro da implementação vem a ação do técnico do auxiliar e aí vem a importância da anotação de enfermagem. É verdade. E assim, fazendo um comentário, vocês percebem o tempo todo que a gente está falando de cuidado ao paciente? Exato. Então, essa resolução, ela traz muito o ponto central da nossa profissão, que é o cuidado ao paciente. Então, a gente está falando de prescrição, de enfermagem, de meta de cuidado e indo para a quinta etapa, da avaliação, onde a gente consegue medir quais... Vamos continuar recapitulando para as pessoas não esquecerem. Tá bom. Primeira fase... Avaliação. Avaliação. É onde eu estou identificando as... Correto. Aí eu identifiquei os diagnósticos. Planejei. Estou fazendo o planejamento. Priorizei o que eu quero tratar agora, estabeleci as minhas metas e realizei a prescrição. Entra toda a equipe de enfermagem, enfermeiros auxiliares e técnicos de enfermagem, e implementa aquele cuidado. E registra aquele cuidado. Fundamental. Vamos falar aquele jargão? O que não foi escrito, nunca foi feito. Esse é o ponto extremamente importante. Do ponto de vista legal, a única forma de eu mostrar que eu realizei é tendo a prescrição de enfermagem e o registro daquela ação. E aí entra na última fase, que é a evolução. A evolução de enfermagem, que antigamente chamava de avaliação, agora evolução, eu estou olhando todas as outras fases. Exatamente. Então, quando eu estou agora evoluindo, eu estou olhando, será que tem outros dados que eu não identifiquei naquele momento, mas esse paciente tem? Aqueles diagnósticos de enfermagem ainda têm que ser identificados? Eles ainda são os prioritários? As metas se mantêm? A prescrição se mantém? Às vezes eu tenho um cuidado ontem, que eu fiz, por exemplo, para uma determinada lesão por pressão, dois, três dias depois, eu tenho que revisitar aquela prescrição. Ainda mais se eu não estou tendo resultados positivos em saúde. Então, você vê que as fases do processo, elas são interrelacionadas, elas são cíclicas. Eu não tenho como prescrever sem ver o paciente. Então, você vê, eu preciso que o enfermeiro, nesse método de trabalho, que não é um método novo, mas que a 736 deixou claro, este é o método de trabalho do enfermeiro. Vinícius, a gente poderia utilizar um trocadilho do tipo que é a evolução de enfermagem, então, é uma linha que vai fazer a costura de todas as fases do processo de enfermagem. Isso. Vai fazer com que o enfermeiro revisite. Tenho mais dados, os diagnósticos de enfermagem ainda são esses, ou seja, os fenômenos tratáveis por ações de enfermagem, os prioritários ainda são esses. As metas mudaram ou não mudaram? A prescrição precisa ser modificada? Então, essa resolução, ela vem com uma clareza dizendo isto é o processo de enfermagem. Porque a 358 vinha com conceitos ainda muito abstratos da palavra SAI. Não entra na SAI ainda que eu vou fazer uma consideração e já trago ela de volta à nossa discussão. Então, eu gostaria de deixar aqui muito claro para todos os profissionais de enfermagem a importância que tem uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Quando nós temos a nossa lei 7.498 de 86, o nosso decreto-lei 94.406 de 87, que ele traz que o profissional de enfermagem, o enfermeiro é um profissional autônomo que está pronto para executar cuidados, nós temos aí justamente o que vocês trouxeram. Primeira, segunda, terceira fase de uso exclusivo do enfermeiro devido à sua competência e sua autonomia. quarta, quinta fase da equipe de enfermagem. Ou seja, lá na lei nós temos que o auxiliar e o técnico de enfermagem trabalham sobre a supervisão direta do enfermeiro. E essa supervisão se dá justamente a partir do momento em que eu faço um processo de enfermagem e coloco o cuidar como o eixo central dessa assistência que será prestada. Então, você vê que o auxiliar e técnico ele entra nessa fase de implementação. A última fase também é do enfermeiro. Por que a primeira, segunda, terceira e a quinta é do enfermeiro? Porque tem a ver com avaliação clínica. E tomada de decisão. Então, na hora que eu penso que isso a 736 traz que o processo de enfermagem está muito relacionado com pensamento crítico e raciocínio clínico do enfermeiro, primeira, segunda, terceira e quinta fase é do enfermeiro. ou seja, faço costura, mas eu preciso de uma equipe de enfermagem muito bem treinada, capacitada, capacitada e preferencialmente, que é o que a gente tem colocado muito nos nossos pareceres, né, doutor? da Neurilene do Corém, respaldada em protocolos institucionais. Bom, mas antes de entrar no protocolo, eu lembro que você deixou a bola quicando da SAI. Aff, Maria! A 358 trazia a sistematização da assistência de enfermagem como um dos pontos de discussão. A 736 tirou a SAI. E aí eu pergunto, pra onde foi a SAI? Muito bem. Vamos lá, pra onde foi a SAI? Era muito comum a gente perguntar onde é que está a enfermeira na unidade de internação? Onde é que está a enfermeira Neurilene? está fazendo a SAI. Então, havia uma confusão conceitual do que era processo e do que era a SAI. O que foi visto? Que o termo sistematização da assistência de enfermagem, que falava muito mais da gestão de recursos físicos, humanos, materiais, ele era um termo muito mais relacionado à gestão do que ao método de trabalho. E aí, se olharmos em todas as publicações de análises conceituais do mundo, nós não temos publicações falando em SAI, mas temos em processo de enfermagem. Então, o que o grupo de trabalho do Conselho Federal que desenvolveu essa resolução e muitos são membros... foi pouco tempo, em mim, essa discussão. Foi muito, e muitos desses membros do grupo de trabalho são da rede de pesquisadores em processo de enfermagem, que é a REP, e que olharam e falaram, olha, o termo processo de enfermagem tem conceito maduro, é um conceito já maduro, já tem evidências, já tem preposições, mas o termo SAI não. Então, assim, esse termo SAI precisa ser estudado e amadurecido e o processo não. Então, eu tiro o termo SAI não para que ele seja extinto, mas para que pesquisadores, principalmente na área de gestão, amadureçam esse conceito, porque o conceito do processo de enfermagem já está amadurecido. Precisa de evidência. Porque houve uma confusão muito grande. Então, assim, não estamos falando de método de trabalho, isso é processo de enfermagem. Então, eu coloco na 736. O termo SAI era muito mais relacionado à gestão, então ele tem que ir para uma outra resolução, mais expertise dessa área vão ficar amadurecidos. É verdade. E aí, eu vou aproveitar esse gancho seu e voltar naquela questão que nós estávamos discutindo, que é a questão da capacitação, a questão do treinamento. Somos aqui enfermeiros que já temos algum tempo de chancela da enfermagem, alguns plantões na vida. E aí, a gente sabe de tudo isso, da importância que isso tem. Para nós, enquanto Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, isso é fundamental. Como o Vinícius disse, os protocolos são a principal evidência que mostram como a enfermagem vai executar esse cuidado. agora eu lhe pergunto, qual é a importância que hoje o enfermeiro, gestor, o enfermeiro de educação continuada ou de educação permanente tem em conscientizar a sua equipe para entender que essa ferramenta de trabalho, o processo de enfermagem, é fundamental para a assistência segura e de qualidade? Eu acho que o Vinícius pede responder essa. Essa é a resposta, você vai ver que assim, o treinamento e a capacitação ela está muito bem colocada na resolução 7.3. E eles colocaram de uma maneira muito correta. Por quê? Quando começou-se a discutir já há mais de 20 anos o processo de enfermagem, desde a publicação de 1977 à última edição 79, do livro de processo de enfermagem de Vanda Horta. Nossa, eu lembro aquela capinha vermelha e preta com o nome com a taja branca. Isso. Mas o ensino começou onde? Na graduação. Então o primeiro ponto que eu preciso pensar é todos os níveis de formação têm que ter aula de processo de enfermagem. Desde o curso de auxiliar, técnico, enfermeiros, pós-graduação lá do senso e mestrado e doutorado. É uma disciplina que você tem que ser transversal a todos os níveis. Primeiro por quê? Eu preciso ensinar o auxiliar e o técnico que a mesma importância olha lá que eu dou para a prescrição médica eu tenho que dar para a prescrição de enfermagem. Agora deixa eu fazer uma provocação já que você fez essa colocação da prescrição médica. nós temos ainda um modelo de enfermagem de cuidar muito vinculado à figura do modelo medical-acêntrico. E aí por diversas vezes nós não conseguimos transcender ou fazer essa enfermagem evoluir tão rápida porque as pessoas ainda vinculam muito ao modelo medical-acêntrico. Do ponto de vista de vocês estudiosos, acadêmicos, qual seria a virada de chave para conseguirmos fazer que este processo de enfermagem ficasse totalmente desvinculado ao modelo medical-acêntrico que nós temos estabelecido? Eu acho que ele não vai chegar, Dr. Dines, totalmente a ser desvinculado porque nós somos aquela profissão que nós estamos ali no centro com uma inter-relação com todas as outras. E nós temos intervenções de enfermagem que são dependentes. Por exemplo, administração de medicação. O que eu não posso é todas as ações serem vinculados a uma ordem de uma pressão médica. Então, o enfermeiro precisa assumir a sua identidade profissional, a sua autonomia e decidir qual é o melhor cuidado de enfermagem para aquele paciente. E aí eu começo a pensar bem que eu vou ter intervenções de enfermagem independentes e intervenções de enfermagem independentes. Eu, como enfermeiro, vou decidir. Então, o primeiro ponto juntando tudo isso à capacitação é ensinar o técnico auxiliar e ao enfermeiro ou graduando que a mesma importância que tem a prescrição médica tem a de enfermagem. E aí eu gosto de fazer uma provocação quando eu estou em alguns hospitais. Quem aqui hoje já leu a pressão médica do seu paciente? Quem leu a de enfermagem? Aí você fala, moleiro? Mas eu já sei o cuidado. Mas você tem certeza que você sabe. Eu vou dizer que alguns ainda respondem assim, eu chequei todos os cuidados. Eu chequei, mas eu não li. Então, mas por quê? Porque não foi ensinado da importância. Porque a partir do momento que eu não leio a pressão de enfermagem e, por exemplo, o técnico de enfermagem realiza uma conduta diferente dali e causa um dano ou um evento adverso ao paciente, ele assume a responsabilidade. Se está lá, realizar um banho no leito e ele pegou o paciente, colocou na cadeira e levou para o chuveiro e o paciente teve um quadro, por exemplo, de uma síncope e caiu, quem assumiu a responsabilidade? É dele. Ele não cumpriu a pressão de enfermagem. Excelente exemplo. Assim, eu que sou uma enfermeira da prática e ontem mesmo no meu plantão eu fiquei bem feliz, assim, porque uma técnica chegou para mim e falou assim, olha, Neurilene, está faltando a pressão de enfermagem desse paciente. ou seja, para eles é importante. Ela viu a importância. Ela viu a importância. Eu vou dizer que o ontem seu é o hoje de todos os dias, porque nós, enquanto profissionais de enfermagem, estamos justamente todos os dias prestando assistência de enfermagem baseado nessa prescrição que você trouxe. Então, o ontem é sempre o hoje para a enfermagem. Então, isso é algo importante. Eu ia justamente vincular uma pergunta para você. Você vem do hospital universitário, um hospital escola e que tem a passagem lá de diversos graduandos de enfermagem, de profissionais de nível médio, residentes. Como hoje você percebe que este profissional que está chegando ao mercado de trabalho encara o processo de enfermagem? Ou seja, vai encarar a nossa resolução 736. Então, como a gente vê, eles são alunos, então, a gente tem que imprimir essa cultura para os alunos entenderem que é importante, além do processo de enfermagem ser uma documentação, a gente tem que pensar que ele também é o método que nos guia para o nosso trabalho. Então, a gente pensa na documentação, mas antes de tudo o processo de enfermagem ele é mental, ele acontece na nossa mente. Então, o tempo todo o enfermeiro quando olha para um paciente já começa ali a avaliação, então, quando a gente vai para os instrumentos para saber se ele tem ou não tem risco de queda, às vezes o aluno vem para mim e fala assim, ah, eu acho que ele tem risco de queda, você aplicou a escala de morte para ver se ele realmente tem risco de queda? Qual foi a intervenção que você fez para que ele não tivesse? Exatamente, então, assim, eu tenho experiências muito boas com os alunos, eles trazerem essa questão do pensamento crítico, do raciocínio clínico, olha, esse paciente aqui tem alteração de ureque, de etnina, é a função renal, então, isso, eu acho, fico tão feliz quando eu vejo os alunos usando o seu conhecimento das aulas teóricas e trazer ali para a prática, eu valorizo bastante isso. O hospital universitário, ele tem, por cultura, valorizar muito o processo de enfermagem. Eu me lembro que mesmo na pandemia, a gente não deixou de fazer o processo de enfermagem. Que bom. E um fator, eu acho que é, assim, muito importante para a nossa profissão é o dimensionamento, adequado dos profissionais, porque sem isso a gente não consegue documentar adequadamente. O processo a gente faz porque ele é mental, a gente avalia, mas a gente precisa dessa documentação porque constitui documentos técnicos, éticos e legais e é o que nos protege judicialmente, essa documentação bem feita, sem contar que hoje pensando nas novas tecnologias, esses dados podem ser utilizados para valorizar a nossa profissão, para aumentar a nossa visibilidade profissional, para mostrar o que a gente faz, quão bem a gente faz o nosso cuidado e que resultados a gente alcança com o nosso cuidado. Então, o processo de enfermagem é essencial para o crescimento da nossa profissão. Então, isso que a gente precisa pensar e valorizar. Então, às vezes, quando está corrida, a gente pensa muito no fazer, 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 mas a gente precisa entender que é importante também você documentar o processo de enfermagem, o que você fez, como você fez, quão bem você fez. Então, é isso. Então, eu vou aproveitar essa sua deixa para dizer a você, profissional de enfermagem, que o registro de enfermagem é uma peça fundamental para a sua segurança, para a segurança do seu paciente e, é claro, para mostrar para a sociedade a qualidade da assistência que é prestada nos diversos segmentos do setor saúde. Nós, enquanto conselheiros do COEM em São Paulo, Vinícius, hoje, na atual gestão 2024-2026, eu estou indo para o Conselho Federal de Enfermagem, também estando lá na gestão 2024-2027, temos uma preocupação muito grande, não é, Vinícius? De termos o cuidado de sermos um órgão para fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, mas, acima de tudo, trazer um aspecto que nós colocamos aqui que é da capacitação, do treinamento, para fazer essa levada de conhecimento. E Vinícius é um conselheiro que é requisitado no Estado inteiro para levar essa discussão sobre o processo de enfermagem. Eu gostaria que você trouxesse, Vinícius, justamente, esse papel do COEM em São Paulo, em fazer essa capacitação nas instituições de saúde. A gente pensa que é muito mais fácil a fiscalização e mais importante da facilidade da fiscalização, é mais seguro a sociedade, é para isso que os conselhos existem, que é para proteger a sociedade, quando eu tenho profissionais mais bem capacitados e instrumentalizados. Então, levando em consideração isso, de que se eu levar na ponta uma instrumentalização teórica melhor, eu vou ter provavelmente menos danos, supostamente, mas que com certeza terei menos danos e aí eu tenho uma fiscalização mais tranquila. Então, foi pensando desse ponto que desde a gestão 2021-2023, e viemos agora também com essa questão, nós revisitamos o nosso guia, Neurelene também participou. Tem dois autores à minha frente. É isso, do processo de enfermagem, que foi a segunda edição. Escrevemos um livro de anotação de enfermagem. Eu vou te dizer que ele é um sucesso, porque por onde eu passo, as pessoas refazem referência a esse material produzido. O que nós colocamos ali? Foi o que a Neurelene estava falando. O processo de enfermagem, na realidade, ele tem duas etapas, o raciocínio e o registro. Eles precisam dar ajuda. Verdade. Porque, eu tenho certeza, o paciente desenvolveu uma lesão por pressão, não tem o registro de mobilização de posicionamento no leite. Tenho certeza que a enfermagem faz, mas se não registrou, não fez. Então, é dentro desse contexto de capacitar os auxiliares, técnicos e enfermeiros, que eu consigo melhorar os resultados sensíveis de enfermagem. precisamos urgentemente definir a identidade profissional. O selo. O selo do enfermeiro, do auxiliar e do técnico. Quais são suas atribuições no cuidado? O paciente, família, comunidade, grupos especiais. É humanamente impossível. E aí, é por isso que a gente vê também muito, e aí, é um tema de outro podcast, o burnout na enfermagem. Eu tenho um enfermeiro que precisa fazer uma gestão da unidade e a gestão do cuidado, gente. Gestão do cuidado, ele faz com o processo de enfermagem. Mas ele tem que fazer a gestão da unidade por outro... Será que uma pessoa consegue fazer essas duas gestões? Então, se eu quero um enfermeiro para o cuidado da enfermagem, para fazer a gestão do cuidado, eles têm que estar focados na gestão do cuidado. Exato. Ele não tem que ser interrompido porque a lâmpada queimou, ou que o raio-x não veio ainda. Não veio, ou porque o computador não... Não! Isso é uma função de um outro profissional ou de um enfermeiro contratado com esses atributos. As características que podem ser melhor iniciativa. Quando eu quero um processo de enfermagem que vai muito bem implementado e que visa o alcance de resultados positivos em saúde, para aquela esfera que está recebendo o cuidado de enfermagem, eu tenho que pensar quais são as atribuições do meu enfermeiro. Quais são as competências que ele tem que ter e quais são as atribuições. Porque senão a gente fica aquela coisa... Enfermeiro faz tudo? Não, enfermeiro não faz tudo. Porque enfermeiro é humano. Não sou povo, né? Tenho dois braços, duas pernas. Eu vou aproveitar a sua fala para fazer aqui um posicionamento do sistema COFEM-COREM quanto ao dimensionamento do Dr. Nelino Lentoso. Nós tivemos recentemente revogada a resolução 543-2019 que nós tínhamos que nós tínhamos aí diversas decisões, principalmente do TRF-3, já estavam indo para a última instância de decisão e nós teríamos ali uma perda considerável para a enfermagem brasileira se fosse tomada uma decisão para não aplicação da resolução 543. Ela já estava sobrestada, então a enfermagem já não podia, enquanto conselho de classe, fazer a aplicação dessa resolução e o Conselho Federal de Enfermagem resolveu revogar essa resolução 543-2019 e introduziu o parecer 1 de 2024 que trata do dimensionamento do enfermagem. Vejam, o dimensionamento do enfermagem não deixou de existir. E ele é fundamental quando você faz essa reflexão de que o mesmo enfermeiro tem dificuldade de ser o enfermeiro assistencial que aplica o processo e o enfermeiro administrativo que está aplicando técnicas gerenciais da unidade. E lá no dimensionamento no parecer 1 de 2024 fica muito claro todo o trabalho que também existiu por um grupo de trabalho do Conselho Federal de Enfermagem por estabelecer essas regras muito mais de forma clara para os profissionais de enfermagem que continuarão sendo cobradas. Nós não poderemos notificar as instituições de saúde porque a lei assim nos proíbe mas nós continuaremos fazendo a aplicação principalmente da lei 7.498 quando ela garante à sociedade uma assistência segura e de qualidade por profissionais capacitados e que estejam em número ideal para a assistência. Ou seja a resolução 5.4.3 ela foi revogada o nosso parecer está lá para dizer como faz dimensionamento e nós vamos fazer a aplicação da lei 7.498 e isso tem total inter-relação com o que nós estamos discutindo aqui. não existe processo de enfermagem sem um bom dimensionamento sem um dimensionamento de enfermagem adequado por isso tanto para o processo de enfermagem quanto para o dimensionamento nós precisamos ter profissionais que estejam prontos para fazer isso. Queridos com um tema que passou extremamente rápido discutir processo de enfermagem é algo que faz com que tenhamos aí sempre uma visão olhando para o futuro e eu vejo que essa resolução ela traz uma mudança esplendorosa para a enfermagem um horizonte muito grande para ser discutido e eu gostaria que vocês realmente trouxessem as considerações finais de vocês a respeito de como essa resolução vai estar sendo implementada nas diversas unidades de saúde com os profissionais de enfermagem vamos começar primeiro pelas moças essa nova resolução ela traz benefícios não só para o ensino para a pesquisa e também para o serviço porque ela traz o modelo o método que você tem que utilizar as cinco etapas do processo de enfermagem devem ser a espinha dorsal de todos os hospitais clínicas no cuidado da coletividade nas instituições de longa permanência eu acho que essa resolução ela justamente trouxe essa clareza das cinco etapas do processo de enfermagem para ser implementado no ensino eu vejo que também vai reforçar junto a essa nova geração para que não haja mais essa confusão entre ISSA e processo de enfermagem mesmo porque quando a gente pensa em publicações internacionais se a gente colocar sistematização da assistência de enfermagem às cinco etapas não podemos presumir que eles irão entender porque o termo SAI é um termo brasileiro que não existe na literatura internacional então e para o serviço eu acho que ajuda na implementação sim eu tenho experiência do hospital universitário que a gente implementou há muito tempo as cinco etapas do processo de enfermagem interessante que a primeira etapa a gente já tinha colocado avaliação porque avaliação é um termo mais amplo além de fazer o histórico exame físico a gente usa esses instrumentos além de utilizar as teorias que a gente usa muito a teoria da horta da orem a gente avalia muito a necessidade de cuidados do paciente porque a enfermagem ela não olha a doença ela olha o ser humano a sua necessidade de cuidados se você está temporariamente quebrou a perna não consegue tomar banho quem vai te dar o banho quem vai prevenir a lesão com pressão quem vai prevenir o trombolismo venoso a enfermagem junto com a equipe médica e de nutrição enfim então assim eu acho que essa nova resolução traz muito benefício para a parte operacional do processo de enfermagem quero muito agradecer de poder estar aqui com vocês doutor Vinicius eu acho que a consideração que eu faço além das considerações que a doutora Neurilene trouxe é precisamos trazer toda a equipe de enfermagem dentro desse contexto então eu preciso pensar que eu tenho que treinar eu como enfermeiro inloco a equipe eu não digo nem minha equipe mas a equipe de enfermagem que eu trabalho mostrando olha a importância da prescrição do registro de enfermagem então eu falo que o primeiro ponto da 736 além das considerações da Neurilene é capacitação em todos os contextos de formação e essa formação não é só em curso formal é em loco primeiro pode fazer o treinamento em loco e deve da sua equipe muito bem então eu tenho que fazer o treinamento em loco treinamento de educação continuada cursos formais essa temática tem que estar no curso de graduação curso de pós-graduação e simpósios e eventos e já dando spoiler vem aí a terceira edição do nosso livro de processo de enfermagem revisada mais uma vez com a resolução 736 e teremos aí alguns projetos de melhoria da implementação do processo de enfermagem feito aí pela gestão 2024 2026 do Corém São Paulo que eu tenho absoluta certeza que será mais uma gestão de sucesso quero agradecer a participação de vocês dois e dizer a você que vocês estão na terceira temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem o podcast do Corém São Paulo para você e é claro não se esqueça nós estamos nas todas as plataformas digitais onde você pode assistir pode ouvir pode se inscrever nos nossos canais acionar o sininho para que eu possa ser sempre notificado pelo Corém São Paulo e é claro as portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você Saiba São Paulo e aí 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 Obrigado.